Cadê os carinha aqui, calma Ixi, mano Relaxa, calma Você não pode entrar em desespero não, tá tranquilo Para, os caras também aqui, mano Sobe pra cima, sobe pra cima Não Eu não acredito, se você morreu, eu também morro Quer saber, eu também vou morrer Pode me matar, ela morreu, então eu também Me mato, vai, me mata, acaba comigo Eu morro por ela, pronto Bora jogar mais uma